Olá meus amigos, companheiros, criadores e admiradores da raça Gito. Sejam todos bem-vindos ao canal. E atendendo o pedido de um inscrito, Feli Guilhem, do Panamá, país da América Central, com o touro gileiteiro Nobre Teé Dacal. Nobre nasceu em 4 do 4 de 1998 e o registro Cal 4397. O pai C.A. Everest, de registro B805. A mãe é Senxen Raposo Dacal, de registro V8823. Nobre era de criação e propriedade da fazenda Calciolândia, dos criadores Gabriel Donato de Andrade e Álvaro de Andrade, localizado em Arcos, Minas Gerais. Deixou sua contribuição na raça Gi e Girolano, para a produção leiteira, com várias filhas campeãs de torneios leiteiros, e também de excelente caracterização racial no Girpeu. E pai de vários touros de central. Nobre é provado em dois sumários. Na Embrapa B. Sergiu, tem o PTA leite de 25 quilos e 99% de confiabilidade, com 1.151 filhas Girpeu e 318 filhas mestiças, em 428 rebanhos diferentes. No sumário, a BCZ Unesp tem o PTA leite de 526 quilos e 21 gramas, e 98% de confiabilidade, atualizadas em 2020. A avaliação para corte na BCZ tem um índice de menos 6,48. Nobre pesou 1.018 quilos. Segundo a empresa, onde era coletado, foram comercializadas mais de 200 mil doses de sêmen. Nobre veio a óbito em 15 de maio de 2014, aos 16 anos de idade, e é considerado um dos grandes reprodutores da raça Girpeu.